A gente tem uma história já, a gente tem uma história de ler. A gente tem. Quando a gente tava lá no estúdio do Flow Productions, você foi lá e a gente gravou de manhã num sábado, e aí o Flow foi lá e deletou. O Flow, puta que pariu, velho. Ô, mano. O Flow. Ô, como que é? Eu até esqueci, bicho. Juninho Rodolfo. Juninho Rodolfo. Vão todos tomar no cu, tudo ladrão de vod. É corno mesmo, é tudo puta. O outro maconheiro, o cara do... O Vitão lá, que na época trabalhava com nós, é um desgraçado também. O Vitão não é que roubou a mulher do Anderson Nunes? Não, esse é o... Foi esse? Anderson Nunes. Anderson Nunes. Esse era o nosso... É, não é o Anderson Nunes? É o Anderson, caralho. O Nunes? E aí, galera, a gente já tinha gravado um episódio com ele, infelizmente deu um B.O. lá e sumiu. Mas agora... É, mano. Então, aí não é que gravou aquela mula? Pior que ficou bom pra caralho aquela porra, velho. Que não é que ficou assim, né? É, ficou desse jeito, assim. Mas ficou muito da hora. Tinha umas histórias que eu nunca tinha contado, velho. Você falou uma história... Um bagulho foda, mano. Qual que era? Eu ia te perguntar isso. Tinha do demônio? Tinha da Flecha? Tinha de quando você trabalhava numa... Da Flecha foi primeiro com nós, depois foi no Flow, velho. Tá ligado? Na hora que eu vi no Flow... O Flow deletou! Eu falei, nossa, na Flecha nós ficou fome pra caralho com a Flecha e o Flow ficou com fome que você... Mano, você... Ele falou de uma história que ele trabalhava numa empresa, tipo logística. Isso, na usina. Eu trabalhei na parte logística, é. Caralho.